Seja pessoal da TV 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 Dá um papel, o que você está querendo? Sou mecânico irmão, você está precisando do que? Aqui ó Quer acertar isso aí? Calma aí, calma aí Aí ó, aqui, não vai ter que ele pegar 100 reais ali Que eu só estou com esse tempo para ver Ô irmão, cadê o dinheiro? Vou te dar Demorou, demorou Caramba, eu vou meter o caô nesse mano aqui Caramba, eu vou meter o caô nesse mano aqui Ae, ae Putz Caramba, a gente vai ter que pegar uma grana no banco ali Ô, espera aqui, o banco é ali na frente né Calma aí, só um segundinho Deixa eu ver aqui onde que está É, você que tem que pegar né mano Eu ia pegar uma grana para completar né Que tem que ter milzinho né mano É, arruma aí pô Só arruma aí que eu vou você O que é Então mano, mas eu tenho que ter o dinheiro restante tio Ah, tudo bem Então eu vou ali correndo então Pega lá, pega lá, fica aqui vigiando sua moto aqui mano Ah, vocês acabaram de ver no início do vídeo como ganhar 800 reais aí Valeu tio Zão, é nóis Valeu pros 800 oitocentos conto que delicia guys estamos jogando a três horas da manhã e eu quero ver se dá para fazer a roleplay essa hora mano e eu acabei de fazer uma lei de ganhar oitocentos conto de um cara fi o cara achou que era mecânico irmão falei ah sou sim mano porra passa a graninha aí tio deu mole deu mole deu mole deu migué tomou no pé tiozão eu tô vazando ali velho e aquele mano é de gangue eu acho hein tio vai dar ruim para mim velho ah carai velho fala irmão que eu tô querendo comprar roupa eu entro aqui só tem máscara tá bom onde é então mano aí dentro tem umas roupa aí cara só que tá meio caro beleza vou ver ainda ver lá ver lá carai você entrou e virou uma mulher é plástica ali dentro foi aonde que eu esqueci ó ah entendi entendi eu vou ficar com ela né depois eu procuro outro você tem duzentão aí não para pegar um tem tem mais um carinha aqui que vai me dar uma grana conseguiu me achar aí aí valeu valeu velho eu vou pegar um ali também valeu é nós valeu irmão pelo duzentão aí ah eu farmei mil pila aqui velho e eu já farmei mil pila easy velho e você como era mortal ele vai vir cobrar mesmo velho que eu vou pegar parar ele vazou ele vazou ele vazou ele vazou tio vou fingir que eu tô trocando de roupa e ah dá para entrar aqui não dá 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 vou fingir que eu tô trocando de roupa aqui velho velho hello hello um sou fortão ui rapaziada quebrada não tem uma graninha para nós aí não mano e de agora não tem mais algum filho não é um parceiro de vocês entendi não sabe aí subir subir vai arrumar a grana rapaz o cara vai arrumar a grana aqui velho beleza calma aí velho calma aí meus dedos aqui tem uma roupa aí velho então mano onde que tem essa roupa doida aí velho mais um cara que eu vou arrancar a grana daí então olha eu tô sem grana aqui velho você tem uma graninha não sem nada velho sem nada sem nada sem nada tô louco velho é que agora eu comprei o carro lá mas peraí então que eu consigo agora demorou demorou e eu vou ficar rico assim velho caralho são três e pouco da manhã velho minha voz eu posso botar até um pouquinho baixo aqui eu quero acordar ninguém aqui não é nóis é nóis oi oi tudo bem tranquilo tranquilo me dá dinheiro porra pediu para o cara errado irmão puxa punha aí não e tu bombado que isso cara me passou 80 mil mano cara que passou 80 mil tio olha o teu dinheiro onde tem banco aqui mano olha o teu dinheiro ainda não eu tô ligado eu tô ligado mas onde que eu guardo eu não posso guardar não ah é nóis é nóis vamos embora carai valeu aí tio dinheiro hein caramba passou 80 a pau mano tá tá réu tio tu comprar um veículo primeiro ali irmão precisou pelo menos botar uma roupinha decente velho primeiro ah mas eu sou super barato mano eu sou para tudo sentir ah sim mas aí que tá mano tem carteira não tio ah tô bora lá então vou pegar roupinha ali mano aí eu vou tirar vou tirar a carteira também caralho velho é meu louco tio cara de cabelo de aço que ele deu a coisa do carro caralho cuidado aí não tem nada a ver com isso não o cara que atropelou fi tô só de carona cuidado que os homens tá me caçando e eu que merda que você fez foi dar um grão na frente dele acho que isso é um pouco de mojinho acho um pouquinho o áudio do jogo eu vendi era na S1000 lá para te enviar o dinheiro como é o meu negócio eu vendi a moto lá para te enviar o dinheiro que isso aí foi gente boa deixa eu ver aqui meu trampo lá ganha bastante dinheiro daí se eu consigo rapidar um pouco da moto lá de novo caralho trabalho de que eu vou pegar o leite inteiro aí sim caras mano só de leite ali fi ai guys eu tenho que apertar x é por isso que eu não tava conseguindo aí ó roupas o louco é o cara o meu ah não não vai falar que não tem meu cabelinho verde agora não está pica tio agora não está pica mano olha esse cabelo mano que isso quero ver quem botar a cara aqui agora tio cadê o cara que me deu a carona mano cadê o cara tio cara tio tô aqui mano cara tava aqui mano tava trocando a roupa cara sumiu vai vai essa moto aqui deixaram a moto aqui peguei mano aquele cara tava de carro tio ganhou uma moto ainda caralho hoje deu lucra hein mano hoje deu lucra hein tio olha que massa mano a roupa bate vento olha lá olha lá que massa bate vento quando tá andando de moto ó caralho tem uns efeito massa velho gostei gostei mano é mano cadê o cara velho porra queria falar com o cara tio cara foi gente boa caramba deu oitenta mil mano quem é que dá oitenta mil do nada assim velho tranquilo é ah ele tá mandando mensagem como é que eu mando mensagem para ele falei tiozão ah não mano ah não mano ou sou filha de uma ah não que que isso o que tio e aí meu irmão e a sua caralho sua ela tomou de uma na testa já essa parada de ser beça irmãozão acho que a moto era dele mesmo velho que isso deixa eu voltar lá mano cara lá deve tá com uma arminha boa como é que aquele cara fica patolando mano velho os caras tô querendo botar seguro nos carros aí tio é melhor botar mesmo mano esse bagulho vai ficar doido com vocês hein tio olha mano eu perdi do cara tio caralho roubei a moto do cara ali velho o cara deve tá doido atrás de mim velho porque se eu continuar com essa motinha aqui vai dar pipoco velho ah é aqui ó ah é aqui acho que ele tá aqui ó caralho tu sumiu velho velho eu fui pegar a roupa ali dentro por outro sumiu para mim eu fui dentro não te achei não tava lá no provador porra você não viu aí essa moto aí mano eu peguei ali eu fui ali na frente ali olhar o meu celular o cara me deu uma porrada falando que era dele velho eu peguei de volta o louco lá tá dando um carro aí eu acho que é ele não cadê e ele eu achei velho deixa ele pegar deixa ele pegar velho valeu irmão dá pra carona aí velho sua moto aí é boa pra caralho tava testando ela só velho bela moto bela moto vamos pegar aí velho que isso que isso que isso que isso que isso irmão pega essa porra aí quer morrer agora a gente não tá falando pra você pegar a moto irmão pega essa porra e vai embora vai vai embora vai cara cara o cara é bravo hein velho e voltando voltando e o cara ficou puto velho o cara tá correndo até agora atrás do carro tá lá bora porra não tá mandando por tudo te procurando cara eu tava aqui velho mano tá provocando hein se ele passar de novo eu vou dar um tiro nele na bota a moto só da aqui balanão do giro e aí ah não passa só metendo louco tio e aí tiozão uai 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 ui o que que ele falou não sei tá metendo louco tá metendo louco pega ele pega aí tá metendo louco bota ele que ninguém respeita aí filho se não os cara tá amando pega ele pega ele Fusca pega ele ó ele aí tono até lá não tio aí aí eu vou vai começar irmão vai morrer ó não sobe da moto não tio sobe não sobe não tio se fodeu aí o bagulho é isso aí mano meteu o louco meteu o louco meteu o louco tiozão já era o que que deu aí deu louco tiozão vambora 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 onde tiozão aparece aí filho vambora vambora é louco cara esse bagulho aí já filmou a gente pode ficar radicore tiozão radicore bagulho vai ter volta vai ter volta o que tiozão você tá aí ó caído aí manda vir se os cabaços vêm pra trás aí então não tiozão fica quietinho no chão aí seu trouxão demorou pega essa motinha sua e vaza tiozão quero ver se levantar daí agora vai lá tá tremendo porquê não não tranquilo tranquilo deixa deixa ele aí deixa aí não teve mano tá caído no chão do mole dizer de que ele vai vai pegar nós como se o cara tá caído no chão né caralho gás foi engraçado três e meia da manhã deve ser agora véi e aí 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 e aí